As obras que tiveram início nesta gestão continuarão em andamento. O secretário de obras do município confirmou a finalização desse trabalho tão importante e esperado pela comunidade araranguaense. São obras importantes e que a comunidade sempre esperava há muitos anos, obras que vinham sendo prometidas há mais de 30 anos, como a que estamos hoje aqui a Timber do Sul, vão ter moradores que moram aqui há mais de 60 anos e sempre solicitavam a pavimentação. E concluímos a pavimentação dela na tarde de ontem, agora falta do acabamento, colocação de meio fio e tal, mas ela já está, com asfalto já está toda feita. Estamos trabalhando na Carlos Cardoso, da Escada Geral do Lagoão, é uma reivindicação também muito antiga e estamos trabalhando nela. Vamos concluir a Manuel Costa, outra obra também licitada. Vamos trabalhar em seguida, após a Carlos Cardoso, iniciaremos as obras da Manuel Costa, sendo que a parte de drenagem já tem uma boa parte já concluída. a Benevenuto Reginaldo Felisberto, ela só falta a capa asfáltica, já foi toda feita a base, né? A Lino Jovelino Costa também. E temos outras ruas que vão ser, outra rua que já está pronta para receber o asfalto também, a rua Sergipe, e outras ruas que vai ser a parte de reperfilagem, onde existe pedra de bico, então nós vamos fazer uma reperfilagem com o asfalto, que é a Laudelino Inácio, a Jovino Pacheco, a Porfírio Lopes de Aguiar, da Estóquia de Sousa até a 15 de novembro, e mais algumas ruas, jornalista do Valmatos, e Regimento Barriga Verde também, está no nosso planejamento para concluir esse ano. e esperamos que o tempo nos ajude para que a gente possa realizar realmente todas essas obras, né? Secretário, a ponte no bairro Barranca também continua? Continua, todas, né? Inclusive estamos trabalhando também lá na parte do Acesso Norte, né? O pessoal também está trabalhando lá no Acesso Norte, e vamos concluir a ponte, sim. Se Deus quiser, até o final do ano, todas essas obras vão ser inauguradas. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto